E o Nicolas Ferreira, ele resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa sobre a Priscila Alcântara, que era cantora evangélica, né, mas que de uns tempos pra cá está aí tomando outros rumos, diria assim, né, pessoal. O Nicolas Ferreira, pra quem não sabe, ele é um vereador bolsonarista, um menino muito bom, né, que inclusive agora vai sair pra deputado. E a Priscila Alcântara, pra quem não sabe, né, que eu acho difícil, mas caso você não saiba, ela é essa menina que aparece aí no vídeo, que ela era amiga do Yuji, você lembra do Yuji Tamashiro, né, Yuji Tamaguchi, ou melhor, o Playstation, né, o Yuji do Playstation, e ela era a menina do Playstation também. E assim, né, pessoal, ela que era sempre evangélica, coisa e tal, o Nicolas Ferreira disse que não tá bem assim não, e ele explicou o porquê, ele disse, eu avisei, mas por que que ele avisou? Vamos ver então o que que tá acontecendo aí. Tá vendo? Olha só, pessoal, não sei se vocês entenderam, ela tá cantando aquela música da Luísa Sonza, sentadona, sentadona, sentadona. Vamos ver aqui de novo, ó, porque eu acho que cortou o trecho, vamos dar o play de novo? Aí tá aí, né, a música da Luísa Sonza. Pra quem não sabe, a Luísa Sonza é só pesquisar aqui a famosa ex do Whindersson. Vamos pesquisar aqui no Google, Luísa Sonza, ex do Whindersson, ex do Whindersson, que canta essa música, né. E vamos colocar uma palavrinha aqui, petista. Aí a gente vai ver aqui uma imagem da Luísa Sonza. Quem que é a Luísa Sonza? Ela é esta daqui, a ex do Whindersson. E também ela parecia aqui com a bandeira do PT. Então a música é dela aí, né, a petista Luísa Sonza. E o Nicolas Ferreira, ele foi claro, né, o que que tá acontecendo aí com esta música, né. O que que tá acontecendo com a Priscila Alcântara? Ele vai explicar o porquê. Ele avisou, né, e as pessoas tá falando o seguinte, né. Por exemplo, o Guilherme Batista falou, Parabéns, irmão, essa menina é um desserviço ao Evangelho. Você tá certíssimo, irmão. Falou aqui o Felipe Valadão, né. Então o pessoal aí, evangélico e tal, né, tá vendo o exposed do Nicolas Ferreira. Aí fica difícil defender. Sentadona não dá, né, amiga? Não dá. Realmente, sentadona não combina com o Evangelho, né. Quem curte a música, beleza, né. Não tenho nada contra. Mas a gente tem que realmente concordar que isso aí não tem nada a ver com cantora evangélica, né. E o que é muito curioso, por causa que a Priscila Alcântara, né, que hoje canta música da Luísa Sonza, que é petista, ela, há pouco tempo atrás, ela teve, assim, uma treta aí com o presidente Jair Bolsonaro, né. Não que o Bolsonaro arrumou, mas ela que falou que não gosta dele, que odeia. Vamos dar uma pesquisada aqui? Pesquisei ali, ó, Priscila Alcântara Bolsonaro. Vamos dar uma olhada nas notícias. O que que dizia na época? Priscila Alcântara sai do gospel para dizer que ódio bolsonarista não é cristão. Ex-cantora gospel, Priscila Alcântara desabafa. Odeia esse governo. Tá aqui no Ofuxico Gospel. A cantora é mais uma celebridade da Rede Globo, que faz questão de dizer que não apoia o presidente Jair Bolsonaro. Diz aqui na reportagem. Eu nem sabia que ela tava na Globo, que eu não assisto. Mas enfim, né. Hoje ela canta sentadona e o pessoal do Evangelho aí, né, evangélico, está com zero surpresa. Como podemos ver aqui o Jeanzinho. Então é isso, pessoal. O Nicolas Ferreira, ele fez esse expose de... Vou dar o like pra ele. Parabéns pro Nicolas Ferreira, né, comentar like aqui. O Nicolas Ferreira vem fazendo um excelente trabalho. Gosto bastante do trabalho dele. Decepcionado com a Priscila Alcântara? Não, eu já tava imaginando que seria assim mesmo, sabe. E a Luísa Sons é a mesma coisa, né. A Luísa Sons, pra quem não sabe, ela é aquela ex do Whindersson, que não canta nada. Que não dança nada. A conhecida ex do Whindersson. E que mais? Ela uma vez saiu do avião, né. Ela saiu do avião. É só pesquisar por avião e Bolsonaro e Luísa Sons. Ela saiu do avião porque o Bolsonaro tava lá, né. Luísa Sons recusa a viajar no mesmo voo que Jair Bolsonaro. Isso aqui foi uma atitude dela, né. Essa cantora aqui, né, que se diz cantora. Ela fez isso. Hoje, a Priscila Alcântara, ela emula essa música, né. Ela emula. Emular é copiar, né. Ela copia, ela faz um cover desta música. E o Nicolas Ferreira só fez aí o exposed, né. Ele mostrou o que tá acontecendo. Parabéns ao Nicolas Ferreira pelo excelente trabalho. Nota zero pra Priscila Alcântara. Luísa Sons não tem nada que dizer, né. Não canta nada. É conhecida por ser ex do Whindersson e por apoiar o Lula. E é isso aí, né. Tamo junto. Forte abraço. Bom, pessoal, esse canal aqui, ele segue desmonetizado. Se você acompanha o canal, né, você sabe que, coincidentemente, perto das eleições, o canal foi desmonetizado. Quer apoiar o canal? Chave Pix. ContabilidadeTV.com. Estou tentando monetizar o canal, né, mas tá difícil, tá complicado. Eu acredito que depois das eleições talvez seja mais fácil, mas vamos ver, né. Até lá, muito obrigado. Recomenda meu canal. Sim, pé de pano. Vamos recomendar o seu canal. Tem muita gente perguntando, cadê o pé de pano? Onde tá o pé de pano? O pé de pano tem um canal próprio dele. Chama Patinha de Pano no YouTube. Tem até sendo verificado. Ele já tem 175 mil inscritos. Infelizmente, no passado, pessoal, eu acabei fazendo uma bagunça, né, como o pé de pano fez muito sucesso nesse canal, eu acabei trazendo ele pro canal ContabilidadeTV, né, depois virou Léo Tirra agora, como vocês estão vendo aí, né. Mas, assim, o pé de pano, ele vai ter sempre conteúdos exclusivos no canal Patinha de Pano no YouTube. Redes sociais Patinha de Pano. Procurem lá, né. Ele mesmo, ele tá falando sobre a Simone Tebbit que fracassou no Flow Podcast, né. Teve números muito menores que do Bolsonaro e ele analisou todos os dados. Então, confira esse vídeo aí. E também a decadência da Luísa Sonza, a famosa ex do Whindersson, né. Ela que não canta nada, é a famosa ex do Whindersson. Tem vídeo aqui, tem vídeo falando da Amanda Klein, tem muito conteúdo bacana novo aqui. Então, inscreva-se no canal Patinha de Pano. Muito obrigado! Cabo!